A CIDADE NO BRASIL 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 Três e cinquenta R$4,00 Segura aqui para me entender Obrigada, bom dia Aqui é palmito João, meu Julieta Com creme cheese Pastel Oi? Quero pastel Pastel? Não, aqui é empadas Muito boa Bacalhau, camarão Carne seca Romeo e Julieta com creme cheese Queijo É muito bom E bem saborosa A massa caseira Está aí compreendendo? Um pouco Eu não falo português Eu falo espanhol um pouco Ah, sim Estou aprendendo um pouquinho Que meu namorado Ele é chileno Então eu estou com um pezinho Ali na espanha Ali de poquito Como te chamas? Fabiana Fabiana Meu nome é Nick Nick? Ah, sim, sim Beautiful Pelo menos isso eu consigo falar Sim Quero um 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 Sim Então Tu tem preferência? Lique Ah, posso te dar uma dica boa então? Tu gosta de camarão? Sim, sim, sim Muito, muito azúcar Muito azúcar Muito, muito azúcar Açúcar? Muito Ah, você quer doce? Você quer um cara da doce? Sim Você quer doce ou sal? Doce mesmo Essa aqui é Romeu e Julieta É doce Queijo com goiabada Minha filha e minha sobrinha Ah, sim Minha tiquita Minhas tiquitas Minhas maticas É muito bonitas Sim Sim Muito obrigada É, você é de onde? Sim Isso Isso Não Mais uma E Isso Que é que é? É, você é de onde? Oh, não entendo Não entendo Ah, qual o teu, teu país? Tua país? É Eu Sou brasileira Sim, sim E você? Oh, minha, meu país? Isso África Kênia Mentira Sou de Kênia, África Pasta Sim Sim Que tudo Tudo E tudo E tudo, Niki Sim Como é? Eu? Como é? Oh, sim Muito gosto Ele... Não entendo espanhol Não entendo espanhol Não entendo espanhol Não, não Muito gosto Muito gosto também Ah, também, também, também São irmãs? São irmãs Ela é filha do falecido ex-marido meu Oh, sim, sim E ela é filha de... São irmãs Por parte de pai Entendeu? Uhum E hoje o pai delas é falecido E elas... E... Obrigado, obrigado Se caminhar, caminhar Ah, qual é o carrozinho? Sim Não, aqui eu fico paradinha Fico de segunda À sexta De nove e meia da manhã E cinco da tarde Compreendem? É, sim Compreendendo? Ahm... Com fato? Sim Obrigado Fica a mim, na casa Tchau 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 Hay Weight Não é ele Quem deixou cair Sim Você deixou cair? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL